Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Vaga! Budo! Bom galera, estamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E se você perdeu o episódio de ontem que foi muito foda, foi muito épico O link está na descrição de toda a playlist, inclusive se perdeu algum outro episódio Tanto dessa série como de outro, na descrição tem sempre aí a playlist da série que você está acompanhando Bom, vamos dar uma situada aqui, aqui teve uma atualizaçãozinha, já botou mais uns baús de la merda La merda! La merda, ok! Tem mais algumas coisas interessantes aqui É um recatilizante aqui Hoje nós vamos fazer um passeio e descobrir novas coisas Então a gente deu uma equipada legal E agora, eu ia gravar isso depois, mas a gente vai ver o Jean tentando tirar esse bicho daqui de dentro Que eu não sei como ele vai fazer Caraca, eu entrei nele e ele quase que subiu Ai meu Deus Ok, não vai ser assim? Um espaço no... no... no coisa Deixa eu subir no meu antes que o Jean comece a suviar e... Meu Deus E queira mandar no meu também Mandem todos Caraca, Cris, vai ser difícil isso aqui Te vira, malandro Como... por que ele desceu aqui, velho? Não faço a mínima ideia, eu só achei que ia ser engraçado você tentando tirar ele daí Tá, tá sendo, né? Pô, mais estamina então Agora vai Tá indo, sobe a escada E não sobe a escada, ele é lerdo Claro que não, eu acho que você vai ter que quebrar aí, Jean Sim, eu também tô achando, Cris Quebra esse aqui embaixo da escada Eu não, eu tô voando aqui no meu bagulho, tô passeando Você deixou isso aí pra última hora, agora te vira aí que o teu bicho é Ok, agora sobe, vai Ou tenta voar pelo estacionamento, será que vai? Não faço a mínima ideia, velho Vou quebrar aqui, vai, seja o que Deus quiser Demo o lixo Ok, removi um Caraca, velho, peguei um monte de madeira quebrando esse treco Não quero estando de madeira não, vou ficar pesado assim, meu filho Peguei 500 mil madeira aqui do negócio, velho Jogar fora isso aqui Ok Bicho mal, me aguenta, vai aguentar estando de madeira aqui também? Vamos ver onde que tá o Jean Por um outro, o que é fora? A janelinha ali? Vamos lá Cadê? Não tô vendo nada quebrado aí, né, por cima Ai, agora sobe Eu quebrei aqui na escada, um só Caraca, ele fica meio que indo pra frente e pra trás, velho Quebra tudo logo, onde você tá, olha pra cima e quebra Ah, você tirou só um Sim Não dá, a asa dele é muito gigante Como é que ele subiu? Como é que ele... Nossa, velho A subia aí, só vem aqui pra cima e a subia, vai Vamos ver se ele vem Vou subir a nós, senão todos vão vir Vou colocar isso aqui pra me seguir só Ok, fola, hein Pronto, tá me seguindo Vem, meu filho Quero ver esse negócio Ele não tá vindo, não? Olha lá Ele tá dentro da casa, velho Querendo sair pela parede Sim Não, bicho Ok Por aqui Ó, saiu Ó, saiu Uhul Olha, o bicho é mais perto que tu, já Mas vambora Não, mas eu não Vambora Aí Tá me vendo? Eu tô Você tá pesado, eu acho, viu? Deixa eu ver Tô não Não? Tô conseguindo correr? Então vai Tá de boa Caraca Nossa, teleportou pra mim aqui, cadê? Ah, você tá aqui Coloquei aqui em terceira pessoa Tava em primeira Nossa, você tá bem atrás de mim Beleza Caraca, velho Eu achei que o bicho nunca mais ia sair dali Fala, não, bicho que bom Vai ficar preso aí pra sempre agora Acelera aí Ok, então vamos acelerar Você tem steam aí, não tem? Eu tenho É, beleza, então Ah, o meu bicho pô, velho Depois eu vou colocar mais um level nele aqui Ó Aí sim Tá calor, Chris? O sol tá quente Pô, quase agora eu tava morrendo de frio, mano Sim, esse cara é indeciso, né? Nossa, tá pegando até fogo, velho Aí sim, aí sim Dentro de casa tava um frio do capeta, velho O cara tava lá Sim, cara E na vida real também tava um frio do caramba, velho Aí junto do jogo Com o da vida real Acho que o psicológico, sabe? Aumenta Ok, eu virei um pouco, viu? Eu tô atrás de você, cara Beleza Eu tô colado em você Quer dizer, não agora que eu Fiquei mexendo o mouse aqui Ai, aqui, pronto A manga do meu blusão aqui Pregou no mouse Eu tô dando uma parada de esplintar aqui Porque... Esplintar? O que que é isso? Mistura de sprint com... É... Splint Ok É, isso aí é aquele... É um modelo de ar-condicionado splinter, sabe? Exatamente Tá sabendo Opa Caraca, como você passou na minha frente, velho Vai Sua estamina deve tá melhor que a do meu, velho O meu tá na metade aqui O meu já tá uns 30% só Já já o meu bicho vai pro chão Ok, cheguei aqui Já tá parado? É isso mesmo? Não? Tô andando Não, mas... Sem esplintar, né? Sim, sem esplintar O seu tá mais devagar que o meu, velho Eu ponho pra frente e o meu passa pro seu Rapidinho Deixa eu... Eu parei agora Vou colocar aqui... Estamina Pronto Ok Aí sim, melhorou Podia ter como, né? Colocar o... A Steamberry e usar montado Sem abrir o inventário, né? Ah... Vai ficar da hora Quem sabe no futuro Ok, a gente tá chegando, Cris Tão chegando? Sim, já prepara aí Já economiza um pouco de estamina aí Vai que precisa, né? Vai que a gente dá de cara com o bicho ali embaixo Vou usar um Steam aqui, calma aí Ok, vou usar aqui também Não, não é assim, filho É assim Aqui... Parte metade pra Odino Metade pra mim Eu não botei pra lá nele Eu... Calma aí Calma aí Calma aí Me espera aí Sim, eu tô parado aqui no ar também Ok, o meu tá recuperando bastante aqui Ok Eu queria parar a dog Sim, mas nem compensou ficar parado Compensou mais fazer um pouso em um lugar seguro e... Esperar recuperar por conta própria, né? Sim Eu vou parar aqui, já Aqui, é Tá bem aqui na nossa frente, viu? É, mas... Tá... Bom, então vai Ok Tá livre aí, onde você tá? Se tiver, para Não, se tá bem aí na frente Deve dar... Bom, o meu botou pra metade agora aqui Sim, o meu também tá na metade É só no... Vamos usar o sprint que tá de boa Tão, 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 tão Ele vai ter que passar aqui por baixo das árvores, viu? Ó Eu tô aqui Eu não sei se eu uso em primeira pessoa ou terceira nesse treco Ah, cara Primeira pessoa eu não gosto, não Fica um... Um pinguelão na frente, assim É que eu tenho que usar o mapa, né? E eu fico mudando toda hora Que esquisito Tem que ver o pessoal queria ver como é que é Aí eu já mostrei algumas vezes Mas não dá pra ficar assim, não É mó feio Eu também gosto muito, não, velho É que eu tenho que colocar a primeira pessoa Quando eu vou colocar o mapa Aí a hora que eu tiro o mapa, eu volto Aí fica um vai e volta, um vai e volta Ficou uma bagunça Então vamos entrar aí na caverna aí Você tá vendo ela já? Pô, a gente chegou muito mais rápido dessa vez, hein? Com os bichos... Mais bolada O bicho agora corre e tudo? Vai entrar na frente? Vou entrar aqui Vamos estacionar o bichão lá dentro Putz, mano Então a gente tá entrando Nem sabe se atualizou aqui Foi mó cara que a gente não vem Desde o... Desde os últimos updates aí que a gente não vem Chegar aqui Tem uns bichos... Ai, caralho! A gente não saiu aqui, gente! Socorro! Sério? É só? O meu crashou aqui, velho O meu tá no load Normal, normal O seu já passou do load? Já passou, já tô aqui já, mano É, o meu ainda tô aqui Ok, já teleportou Ok, agora eu fui Acho que é, usa o espaço aí pra pular aqui Espaço Vem cá, bichinho Tá lá Ok Que que é isso? Bom Então vamos embora Vamos embora É... A gente tem que tomar cuidado Pra não pegar muita coisa Pra não ficar pesado Ó, Gê, tá te seguindo Ah, eu coloquei pra seguir E te esqueci Ok, tirei o seguir Vamos lá pra trás, meu filho Seu lugar não é aqui Ok, fica aqui Isso Ô, 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 ô Eu não quero ficar junto com o seu, não Que daí que eles brigaram Ah, pois é O seu tá voando lá pra mim Só falando pra tu Pode ir O meu tá paradinho lá É pra cá, viu? Vocês estavam com o caminho? Eu não sei, não Aqui, ó Eu acho que era Aqui Ah, é aqui mesmo Quer ver se isso aqui Deu pra pegar alguma coisa? Esse aí tá amarelo Esse aí eu acho que não dá, não Esse aqui deu algum Update aí Eu acho que não dá, não Ok, você vai na frente? Eu vou Ok Você é o guarda-costas então, Cris Eu não Quando o bicho chegar Eu deixo você ficar na frente Vou cuidar com os buracos Caraca, a minha água já tá descendo, velho Sim, a minha também, velho Ali embaixo tem um lugar Que eu acho que tem água, viu, Cris? Eu vou tomar o... A bolsinha Pronto Trouxe minha jarra aqui Trouxe a jarra também, mas... Sai na frente, vagabundo Sei lá, eu tava te esperando Sim, você fica engarranchando Ok, você vai na frente então Não, quando chegar o bicho é desse Cuidado, que é cheio dos buracos, velho Já tem uma cobra vindo ali, ó Olha, velho, que bolado Cuidado, Jack Pra cobra não te pegar Enquanto você tá passando Ai, meu Deus Ok, eu passei, Cris Cadê ela? A gente tá mais fraco, né? Sim Já, por favor, toma cuidado Que você não chegar perto de mim Ok Beleza? Se você for pensar em bater, não bate Se você for pensar em bater no bicho Que estiver perto de mim, não bate Espera o bicho Só bate nos bichos que foram em cima de você Ok Quando estiver batendo Tenta não andar pro lado Anda só pra trás Não, fica aí só Um do lado do outro Beleza Ok, vem bicho Vem logo pra morrer, vai Ok, então os dois indo em você Isso, um já foi O outro já foi também Tá de boa Por enquanto tá de boa Tem um escorpião, Cris Cuidado Eu vou tentar puxar ele com a flecha Hum Era bom sem torpecer ele, não? Não sei Ele já é meio torpecível Por natureza Não sei se funciona isso dele Ele... Ele tá no nosso target já Só que ele não consegue vir aqui Ah, é? Ah, então vou matar ele aqui Que eu nem sabia Tá pegando as flechas? Tá Esse aqui eu acho que não pegou, né? Esse aí errou Errou Ah, mas eu vou logo Acho que eu tô errando, velho Não vai, não vai Ah, matou Morreu Nice Caraca Ok, gente Pega atenção nas minhas costas ainda Fica atrás de mim Ok Ai, não Olha uma aranha aqui, ó Ah, velho Tô matando os bichos Tá aparecendo um negócio aqui No meio da minha tela Vou matando os bichos Fica... Assim, apareceu aqui também Brino, estreco Pô, parece depois da batalha Tô batendo a cobra aqui do outro lado Ok Matei uma cobra Tô aqui nessa encruzadinha Ok, eu tô do outro lado Tô matando os bichos aqui tudo Ok, morreu mais um Cadê? Atrás de você Atrás de você não tá vindo nada por trás Tá de boa Beleza Aqui é... Era item? O que era desse lado aqui? Aqui eu acho que tinha como pegar água Eu não sei Deixa eu ver aqui Cadê? Aqui, esse negócio eu vou pegar já Pega a picareta pra bater neles Calma aí, deixa eu só jogar aqui um pouco de coisa Que eu tô pesado, Cris Deixa eu pegar aqui a minha aqui Pega aí Jogar aqui Olha, já tem bastante chitinho, velho Que beleza Aqui ó, cristal Pega aí tudo você então Liga aqui umas tranqueiras fora O cristal é sempre bom Pô, velho Onde que eu tô pegando madeira, velho? Por isso que eu tô pesado Tô com quase 100 madeira aqui já Pô Ai, ai Que susto, velho Caraca Tá na frente do cristal aí? Vambora Ok Então você pega os cristais Vou pegar o que der Deixa eu ver como é que tá meu peso 105 Vou comer uma comidinha aqui Deixa eu ver aqui cadê comida Vou colocar aqui no meu atalho Que eu não tava Ok Eu comi Já aproveitei Já liberei aqui espaço também Na barriga, sabe? Uhum Será que você me entende? Sei Eu tentei fazer uma guava Mas não deu Errou Não me passa não, tá, já? Não me passa Ó Calma aí Escorpião, Cris Deixa eu matar ele Ok, você mata ele GG Eu tomei Eu to Eu to Eu to piscando Esse escorpião é muito forte, viu? Onde você foi? Ok, então eu me deixei na frente Estou do seu lado Ok Calma Não tô sentindo do seu lado, não Já parou o efeito 3.2 Quer que eu vou na frente? Não, tô beleza É Pega aí os da direita E o que vier pra esquerda eu pego Ok Encostado na sua parede aí Ok, eu tô encostado nessa de cá Fica nada aí Ok Matei um Caraca, velho Tão de bicho Olha os bichos tudo caindo Que isso? Tô sentando porrada nele, eu quero nem saber Ah, cobrão aqui Cobrão Ih Tô me entorpecido Tô me entorpecido também Tenta não se movimentar Tenta ficar batendo parada Aí Ok Isso, a gente tá incertinho agora, velho Agora sim Dá de ver o que a gente tentou fazer isso A gente acabou se matando, velho Olha, tem machado Flecha Então você pega aqui Machado que é? Eu tô sem, machado Não, se eu tô pegando essas carnes aqui Eu não quero não Vou dar essas carnes pra... Para aí Apesar que eu posso deixar um pack, né? É, é um pack, será bom Olha, tô pegando de frio, Jean Vixi Vamos um pouco mais à frente aí Vamos ver o que que tem Esse aqui é um lugar inexplorado pra gente ainda Olha, parece que tem cristal aí, ó Sim Vai pegar nele que eu vou protegendo Nossa, esse cristal brilha tanto, velho Esse aqui é cristal? Eu nunca sei, velho Tem três cores, parece Tem branco, azul e amarelo, né? Tem uns que é, tem uns que não é Eu não sei o que é Vem pra cá, Jean Por aqui Por onde? Ué, eu te perdi, velho Eu tava de costas te protegendo Pra onde você foi? Pro único lugar onde você tava olhando Não tava olhando Ok, então deve ter que ir pra cá, né? Ok, a gente vai ter que sair daqui E se acender uma fogueira, eu acho O que que é isso? Eu tô em combate? Sim Ah, uma cobra aqui Uma cobra atrás Caraca, a cobra tem sempre pela parede Que sinistro, Cris Eu não tô vendo, não Batei ela já Caraca, velho Aqui, ó Olha lá Não era pra esse lado aqui, não Era aqui um lugar sem saída, então, parece Sim Não tem saída aqui não, velho Eu acho que não Ah, tem aqui, ó Sim, sim Pra esse lado Aqui foi onde a gente veio, não? Aqui foi onde a gente veio Deve ser aqui pra direita Aqui, ó Sim, provavelmente Há uma bifurcação aí, né? Tá gelado aqui, mano É frio Tem alguma coisa brilhando lá no fundo Lá não sei o que que é Pô, podia ser algum fogo, velho Vamos comer Tô na sua frente Ah, moleque Eu comecei a comer aqui, velho Sei lá Ah, eu comi, saiu frio Sério? Sim Ah, agora voltou o freezing Ah Calma aí, já Ah, o que tava brilhando é os cristais no meio do teto lá Ah Cuidado que tem buraco aqui Sim, vamos por aqui Tô com uma Tô com vontade de sair ruxando, cara Mas Olha, olha, cara Cara, eu acho que a gente vai morrer de frio Ah, parou Parou Sabe o que é quente? Ó, mesmo esquema, hein? Cuidado Sim Fica na esquerda, eu vou ficar na direita Não anda pro lado Ok, escorpião, sai daqui Escorpião Escorpião é perigoso Ok, do meu lado matei tudo Bate, só bate parado Aqui, ó Pra esquerda Vamos pra esquerda ou pra direita? Vamos pra esquerda aqui Direita eu acho que é sem saída Fica aí na sua esquerda Ó, tem um treco lá Tem um treco lá no final lá, hein? Cobras Senta empurrada Olha aqui Caraca, essas cobras dão muita carne Ah, o que que é isso? Bicho que voou Chegou, esse ar é de cor diferente, velho Fica aí uma boa direita Calma aí que eu tô pesado Deixa eu jogar aqui essas carnes fora Caraca, velho Nossa, dá muita carne esses bichos, velho Ok, joguei tudo fora aqui que eu não preciso Acho que é essa água que pode beber Não dá Não dá não? Porra Não dá É água, velho Por que não pode beber? Então vai, mesmo esquema Acompanha aqui, vamos ver Tem buraco aí não? Tem um buraco aqui E tem alguma coisa lá embaixo Ok, vamos Vamos pra direita aqui Olha sempre pro chão, Cris Porque pode ter buraco, viu? Tô olhando, tô olhando Só não passa na minha frente Ok, então vai você na frente Tá ficando seco essa luz, velho Tô olhando pro chão O que que negócio é esse aí? Sei lá, velho, alguma coisa Alguém cagou, foi tu? Foi eu, não Nossa, olha o cocôzão lá atrás lá Caraca, os bichos tão cagando aqui Cagão, base de... Que negócio é esse aqui, uma boca? Sei lá, velho Parece... Bizarro esse treco Né? Dá pra bater? Dá não Puxa aí uma picareta Pega esses cristais aí agora, já Ok Me protege aí, então Ok, cristal No fim das contas Nossa, eu tô com muito frio, velho Não sei se é no jogo Ou se é... Sim, tá frio mesmo, velho Esses dias aí eu vi aí em São Paulo Que teve uma queda de 10 graus na temperatura Sinistro o negócio Olha a cobra na parede Ok, lá à direita é teu Que fogabudo Ok, morreu uma Olha a outra lá em cima Não vai descer não? Vai vir atrás da gente, Cris Vou tacar a flecha nela já Ok, eu tô observando aqui Os lugares... Ó Que mais eu Você tá rindo Ó Ó Ó Tá cagando aí também, Cris? Sim Opa, mais cristal Deixa eu pegar Vai coletando aí Que eu vou avançando Ok O que que é isso aqui? Cristal não... É o que mais tem agora Ai meu Deus Pronto, peguei tudo Eu acho que essa aventura aqui vai ser sucesso, hein Caraca Também agora, velho Os bichos tá... Opa, deixa eu ver minha vida Level massa 450 vida de 560, velho Tá de boa Cris O que que foi? O que que é isso aqui? Foi a cobra que tá lá no teto lá Aham Opa O que? Eu escutei um bagulho Sabe Deixa eu aumentar o volume do meu jogo aqui, velho Jean É água, é isso? Vai lá dar uma olhada O que que tem nessa água Eu tô com medo, Cris Ó Não tô vendo nenhum bicho Não tem nenhum bicho aqui, certo? Certo Ok, vem pra cá aqui, ó Mas eu tô ouvindo barulho Atrás de você, atrás de você Quer dizer, não tem nenhum bicho Por enquanto, né? Durante os próximos 5 segundos Eu tô poisoné, velho Eu tô envenenado Ok, quanto tempo? Ah, tá caindo já Vou ficar aqui te protegendo Faz uma fogueira aqui, Jean Ok Cadê a minha fogueira? Aquelas fogueiras aqui É apesar que eu tô com acima também, né? Pode colocar em qualquer lugar aqui? Põe, é Isso Ok Aqui é um... Vou colocar aqui madeira Trouxe 10 madeira Deve ser suficiente, né? Ai Ai Ai, que susto Que que é isso, velho? Jacaré Morreu Mata, mata Que susto, velho Não tem nada aqui, não Só um bicho gigante Tchau Tchau Tchau